Um homem de 64 anos dirigia um carro de passeio em atitude suspeita. Foi na região central de São João do Manhuaçu. Os militares fizeram a abordagem e constataram que o idoso aparentava estar com sinais de embriaguez. Durante buscas no veículo, foram apreendidas uma faca e seis munições calibre .38. Os policiais então foram até a casa dele, onde encontraram três armas de fogo, sendo um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .36 e uma garruxa calibre .22. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com todos os materiais apreendidos.